Mata um zumbi você faz... É uma técnica muito calma Agora você abre a porta Abre a porta Ah! Dá bicuda Que não é uma bicuda E me pisa Agora é bicuda Aí ó NÃO Eu não queria enfrentar ele É não Vem cá vai Eu só quis dar o tiro Eu só quis dar o tiro pra espantar ele véi Highlight Mamãe Mamãe NÃO É aguda Meu Deus Ah você não tá aqui véi Ah valeu repelente obrigado Ô arrombado Porra Isso tá difícil aí Eu não Ah não véi Se eu morrer de novo você cancela o vídeo Só cancelar aí Agora pra subir aí vai ser outro NÃO Dá não véi Não dá não A gente conseguiu de primeira na outra Então véi É que eu tô gravando véi Eu não acredito Mano do céu Esse cara ficou Aqui vai ter spray e item não aleatório Plague nem MF Ele não é mais spray Ele é um spray Ah Como é que Como é que Ele não é mais um spray Ele é um spray Aqui Olha Ah NÃO A Eita! Cuidou. Cadê ele, velho? Morreu. O cara nem viu o que tá acontecendo. Ah, também? Pelo amor de Deus, não pega a chave ainda. Puta que pariu. Ah, tá, é verdade. Cagou, cagou. Vem combar, vem combar. Pega fogo. Tá pegando fogo, bicho. Ah, não fez nada nele, tá ligado? Mas li, 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 li. Tá pegando fogo, bicho. Nossa, pegou todo mundo. Vamos dançando. Oh, man. Queita! É, o cara ia jogar uma machete. É moleza gordo. Nossa, que preconceito. Oh, shit! Não tinha menor nele. Errou! E a palavra vai explodir. Ah, você não tá. Ah, só que eu vou jogar o nele. O nele não consegue, burro. Vamos, vamos, vamos fugir. Ah, joguei não! Ah, joguei não! Cagou na pau. São dois que eu tô sem munição pra elas. Oh, deixa eu logar na minha conta de Minecraft aqui. Caraca, eu nunca fiz isso. Caraca, eu nunca fiz isso. Aí, ó. Eu morri! Pá. Puta, se for o link aqui a gente vai tentar... Ó a moto, ó a moto. É uma dine, não é de moto. Tô com puta medo. Ah! Ai! Que susto, velho! Nossa senhora! Ai meu Deus do céu! Puta que pariu! Que que? Até você! Por que que ele veio, mano? Por que que ele veio, mano? Ele tomou hit, velho! Não, pera! Caralho! Sim, ó. Ae! Granada! Eu tenho uma! Igual essa porra! Ah não, eu caí em mim! Eu tenho que apertar F, né? Pra você tacar ela, realmente. Beleza, beleza. Esses dias eu tava querendo comprar uma... Comprar um prédio, né? Ai eu paguei direto, né? Fique parcela, paguei na hora. Sabe por que? Por que? Porque ele era um prédio. Se tivesse pra cá depois seria um pódio. Na edição? Uhum. Ah, não foi! Vai, 3, 2, 1! Pronto! Foma em dois, estoura o som na edição. O cara viu a granada Vai lá, vai lá E cara, ele caiu lá embaixo Ele não deixou a joia Eu queria mandar um sapo Fazer seu Um sapo a tatuagem da Cheva A tatuagem da Cheva Vamos chegar para o Your Party The Edge Entendeu? Puta vida, morro Ai, calma que eu tô Chega Ah não Como assim, véi? Saiu do jogo, mas a Cheva me salvou Que que tá Gente 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 Ah, o jogo crashou Eu não consegui mais voltar pro Nossa, quase, véi Nossa, eu fui dar um suco no caroto Me deu um Ah não, você me trancou com a plaga aqui dentro Meu pau decapado Corre Faveceu O Marono Silva morreu Aí vem aqui assim Errei Cheva, vocês são impressionantes Eu até suei um pouquinho Na minha pica Mas vocês são decepcionantes Agora Filha Alô Vamos, Cheva Parado, filho da puta Me solta Eu sou o Chris É a defesa dos Beatles É o mesmo movimento, Chris Mas você não sabia Nós somos Contratados pelos Power Rangers E você É apenas um pobre Ai Cãibra Gil Eu te comiço uma passada Gil, Gil os namorados Chris Ai Gil Hum, legal Interessante Vocês Terem uma conexão Deixa eu entrar no meu WhatsApp Ai Chega Faleceu Háhá 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 Háháhá Háháhá Tchau, tchau.